MEC-MEC, suave, sussa. Ah, é muitas. Tamo junto. Ah, várias. Acredita. É, eu falo algumas giras. É nóis, valeu. A minha, é, como é que se diz? A gíria que eu falo é assim. A minha gíria. É nóis, valeu. Corre, rapaz, tá maluco, rapaz. Tá nessa, vacilão, pô. Então não pode. A minha gíria são essas. Ai, gente. Falo, mano. A gente fala gíria aqui, mesmo trabalhando. Qual gíria? A gente usa, mano, e aí, qual é, qual foi, como é que tá, brother. Mas não é bom não pro mercado de trabalho, sabe como é que é, né? A gíria é só pra favela mesmo. Tá bom, obrigada. Tá ligado, pega a visão, qual foi, já cheguei. Tipo o quê, bar, qualquer que tem na favela. Já é, tamo junto. É, mano, qual é? Qual é, nóis? Eu tenho vergonha. É nóis. Tranquilo, fala tudo. Ah, é, tá ligado. Isso aí é normal a gente falar assim. Às vezes a gente nem pensa em gíria, a gente só fala, entendeu? Qual foi, qual é. É mais na brincadeira, assim. É, é, gentleman. Tá ligado. Ok. Obrigado.